O que, diretor? Tô meio baiana, mas ó, vou vir pra cá, bem baianinha. Vamos agora ao vivo com a repórter Aline Aragão, que está aí prontinha pra falar com a gente. Aline, qual a informação que você tem pra gente? Oi, Jéssica, é isso mesmo. Eu estou aqui no Lar Cristo Redentor, uma ONG que já existe, está fazendo agora, em março, 62 anos, funciona aqui no bairro 18 do Forte, bem pertinho da TV, e atende aí a crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, com atividades escolares, esportivas, culturais e também artísticas. E o Lar Cristo Redentor está realizando um bingo nesse sábado pra arrecadar fundos aí pra manter a instituição. Só corrigindo, tá? Não é 18 do Forte, não, é Santos Dumont, me atrapalhei. E pra falar sobre esse bingo, quem pode participar, como vai ser, eu vou conversar com a Elenay Souza, que é coordenadora de projetos aqui. As meninas estão aqui também, vou pedir pro Baiano mostrar. Tem algumas fotos ali, imagens das ações que são desenvolvidas aqui. Como eu falei, são 80 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, que são atendidos aqui por essa instituição há tanto tempo, né, Elenay? Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz, né, por essa oportunidade que a TV Atalaia está nos dando. E nós queremos convidar a sociedade, a comunidade, pra vir fazer parte deste bingo, né, que vai ajudar muito a nossa instituição, né, final de ano a gente tem muitos encargos pra pagar, nós temos muitas contas pra pagar. E no início do ano, as doações, elas dão uma pausa, né, porque as pessoas têm aí suas dívidas. E nós queremos que esse bingo seja realizado pra nos ajudar de verdade. Então, agora, dia 16, né, sábado, a partir das 2 horas, nós convidamos todo mundo pra vir participar, nos ajudar deste bingo, né, que vai ter a atração musical com Gil Castro, né, e nós queremos que a sociedade venha nos conhecer, né. Quem quer participar do bingo? Como é que faz? Onde é que compra a cartela? Como é que funciona? Aqui mesmo na instituição. Pode vir aqui. Nós estamos de 8 às 17 horas. A ONG, ela trabalha muito com, ela conta muito com o trabalho voluntário. Então, você que tá assistindo, que quer contribuir, que quer ajudar, tem uma conta também que você pode fazer a sua contribuição através da sua conta? Eu vou pedir pra Elenay divulgar aqui pra gente. Nossa conta do Banese é a agência 054, operação 03, conta 1006, 83, dígito 8. E a da Caixa é a agência 0059, operação 03, conta 33, 8, dígito 3. Pra reforçar, o baiano já tá mostrando ali direitinho, muito rápido aí na imagem, esse cinegrafista, viu, Jéssica? E a gente aproveita pra reforçar esse convite. O bingo é um momento de lazer, é um momento de descontração, pode vir toda a família, como ela falou, vai ter música. Eu queria ver as crianças, né? Mas as crianças começam a chegar aqui 8 e meia da manhã, por enquanto só elas que começam a chegar pra colocar em dia aí a rotina, mas a partir de 8 e meia isso aqui fica cheio de criança. Então, ó, todo mundo convidado. Vai ser sábado, a partir das 2 horas da tarde. Quer comprar cartela? Vem aqui. Vamos divulgar também um telefone pra contato, rapidinho, pra quem quiser? O telefone de contato da instituição é o 3245 2042. Temos também nossas redes sociais, né? O Instagram estamos com o arroba Onglicre e o Facebook Onglicre. É só visitar as redes sociais e nos conhecer um pouquinho. Obrigada, Elenay. Obrigada, as meninas. Ó, e você está convidado. 3245 2042. Entre em contato, você que quer participar, então, desse bingo, né? Um momento de diversão, descontração e também de solidariedade.